A reação abaixo é uma, tá aqui minha rapazinha, sempre que você observar, tá, um núcleo pesadão, tá vendo, ó, urânio 235, sofrendo uma quebra pra gerar átomos mais leves, ó, tipo aqui, ó, o Bário-144 e o Kriptônio, que é 89, isso vai ser então uma reação de fissão nuclear. E é por esse motivo que o Gabarito é letrado, Lube, que é amor em inglês, o que o Gabralzinho sente por você é nóis, rapazinha.